O Kremlin perdeu quase toda uma divisão mecanizada de tanques, 214 veículos, numa tentativa de capturar vários quilômetros quadrados de Avdiva destruída e despovoada. Este número representa um décimo dos tanques que agora lutam no território da Ucrânia. As enormes perdas da Federação Russa em 11 de fevereiro de 2024 são descritas em um artigo da Forbes com referência à análise de código aberto. Antes da queda da União Soviética no papel, uma divisão de rifles motorizados de 10 mil pessoas teria 220 tanques. Desde que atacaram a Diva no início de outubro, o segundo e o 41º exércitos de armas combinadas russos perderam 214 tanques, principalmente T-72 e T-80, mas também alguns T-90 de última geração. Enquanto isso, as brigadas ucranianas dentro e ao redor de Avdiva tem perdeu apenas 18 tanques, segundo a Forbes. As perdas de tanques russos perto de Avdiva equivalem potencialmente a mais de um décimo de todos os tanques que as forças russas têm na Ucrânia. A proporção de 12 para 1 de perdas que a Rússia sofreu durante o ataque à Avdiva não pode ser justificada pelo facto de os militares ucranianos não terem mobilizado tanques suficientes para a defesa. Na verdade, as forças ucranianas mobilizaram tanques, incluindo alguns dos melhores Leopard 2 a 6 alemães. A vantagem tradicional de um defensor entrincheirado sobre um atacante exposto também não pode explicar perdas tão enormes para a Rússia. Os ucranianos simplesmente venceram os russos com minas, artilharia, drones, mísseis e tiros de rifles à moda antiga a partir de posições entrincheiradas. E fizeram isso apesar de gradualmente ficarem sem munição depois que os republicanos recusaram a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, escreve o jornal. E fizeram isso apesar dos Estados Unidos à Ucrânia, escreveu o jornal.